Aqui em Lambari temos mais um contemplado e esse aqui é conhecido demais, ô xerife! Dessa vez você ganhou xerife! É o senhor mesmo que é o xerife? É eu mesmo. Mas eu tô sabendo que o senhor é bem conhecido aqui, é trabalhador. O xerife trabalha com o que? Açougueiro. Açougueiro? E aí eu fiquei sabendo que o senhor tava lá preparando a carne pra servir os clientes, de repente um rapaz pegou e chegou oferecendo o certificado pro senhor. O senhor quase não comprou, que história que é essa? Conta pra gente. Tinha um de novo, aí eu comprei. Como é que foi? O que que aconteceu? Conta pra gente. Oferecer pra outro barbeiro, o barbeiro não quis, aí ele já ia embora, não queria. Aí ele voltou, ele falou, tira um pra mim. Qual que é os planos? O que que o senhor pretende fazer? Como é que é, dona patroa? Até agora a gente não sabe. Ô xerife, então dá a ordem, fala pro Tadeu trazer o teu cheque. Dá o meu cheque, Tadeu. Obedece o xerife, Tadeu! Aê! Tá aí ó, quase 16 mil reais, é isso? Isso. E não é a primeira vez que você tá vendendo premiado não, né? É 19 prêmios na minha mão. 19? 19 prêmios inteiros agora com o xerife. Judô, eu pra caramba, eu vou pagar as quantias que tá devendo. Aquela aqui ó, Biana, já vendeu um tantão de prêmios, dá pra lembrar quantos prêmios saíram da sua mão? Dá sim, 18 prêmios com esse e vou entregar mais ainda. Essa semana eu quero entregar mais um. O sol tá quente e aqui em Santa Rita também tá muito pé quente. Afinal de contas, mais um prêmio. Olha aqui o cheque. Quase 16 mil reais saiu pra Vanderleia. Só que procuramos ela na cidade e ficamos sabendo que ela tá feliz de verdade. Além de ter ganhado o prêmio, tá curtindo um bom feriadão e Mendoi tá lá na praia, só na vida boa. Pois é, Vanderleia, seu cheque tá seguro e nós vamos te entregar. Mas cá entre nós, praia, esse solzão ruim, eu queria tá lá, viu? Tchau.